Duas pessoas foram detidas pela suspeita de furtar artigos de perfumaria em uma farmácia. O caso foi registrado no Nordeste Mineiro. Fantônia Pesso e Vitor Cui conversaram com o militar que participou da ocorrência, Cabo Reinaldo Monteiro, e trazem detalhes. Me conta aí, Fantônia. Me comendo, a polícia militar está atenta. Olha aí, os policiais chegam e fazem patrulhamento de moto na área central da cidade em busca justamente de mentes infraturas. As pessoas que estão a todo instante na espreita para poder praticar crimes. Vou conversar com o Cabo Reinaldo Monteiro, que conseguiu localizar dois cidadãos responsáveis por furto em uma rede de farmácia. Como é que foi que vocês conseguiram identificar esses cidadãos? Ô Fantônia, primeiramente, as maiores informações serão passadas pela P5 do 19º Batalhão. De antemão, como você acompanhou a nossa transição, os menores, um menor e um maior, um cometenato infracional e um outro em crime, furtou em uma determinada farmácia da cidade, é uma rede de farmácia, produtos cosméticos. O que nós ressaltamos? Após a vinda do funcionário da farmácia para fazer o bonitinho de ocorrência, graças ao circuito interno, conseguimos detectar as imagens, passando para o nosso comandante de companhia, o senhor capitão Valseí, que determinou à Cabaline, comandante da base, que redobrássemos as atenções no entorno da praça. Nós deslocamos tanto eu e tanto a capitaisa, para fazer o entorno da praça, no intuito de localizar esses indivíduos que cometiam furto na área central. Diante disso, a soldade Jaqueline visualizou, juntamente com a Cabaline, visualizou os indivíduos passando e fez contato com as motos da base móvel, que de pronta resposta saiu, localizou, abordou, ressalto que esse furto aconteceu ontem, ao fazer a abordagem de prevenção, conforme preconiza a lei, nós abordamos, verificamos e eles relataram que furtaram cosméticos na farmácia e que estariam localizados esses produtos no trenzinho desativado, na locomotiva desativada. Deslocamos lá a equipe, a comandante da base, a Cabaline, juntamente com a capitaisa e os demais militares, verificamos o local e recuperamos os produtos. Nós encaminharemos aí o menor, será lavrado o bonitinho de ocorrência, o menor por ato infracional e o maior por crime de furto. Trabalho eficaz da polícia que não deixa nada passar desapercebido. É o que nós ressaltamos para a sociedade de Teoflotone, é que a polícia militar, o papel dela é a prevenção. E quando a sociedade, o comércio de Teoflotone, este comércio, ele coloca câmeras, ele auxilia o trabalho da polícia militar, nós desenvolveremos um trabalho melhor com o apoio da comunidade. E ressaltamos que a base móvel, ela está aqui para isso. Ela está aqui para ter esse contato com a sociedade, esse contato com o comércio, estamos à disposição. O papel da polícia militar é a prevenção e trazer a paz social. Agradecer ao Cabo Reinaldo Monteiro a viatura que vai conduzir os dois suspeitos. Ah não, aqui é o comandante de policiamento da unidade, está chegando para tomar ciência a respeito dessa ocorrência. E os dois suspeitos estão aqui sentados, daqui a pouco serão levados para a delegacia. As mercadorias que foram furtadas foram restituídas ao estabelecimento. E é importante que a mente infratora tenha essa visão. A polícia está atenta, mesmo passado algum tempo, a polícia está atenta ao comportamento. E isso que vai acontecer nos próximos dias com a intensificação das ações de segurança pública. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. É, está aí, a polícia está atuante, né?